Chegou mais um produtinho da Amazon e hoje é um aparelho que produz ruído branco. Vamos lá, vamos abrir? Bem embalado, uma mini Alex. Ainda vem o nosso cabo USB. E aí vamos lá, vamos testar, vamos colocar para funcionar. Aqui embaixo tem um alto-falante, pezinhos para ele não escorregar. Um tipo USB e o outro tipo C, que a gente vai conectar aqui, ó. Eu vou usar aqui um powerbank, mas você pode usar também uma tomadinha, tá? Ele já aparece aqui em indicação para ligar aqui o botão do meio. E aí ele já começa a tocar a musiquinha que está aparecendo. Então eu tenho aqui os botões de volume para diminuir e para aumentar. Só segurar, ó. Máximo. Ele vem com nove tipos de sons. As musiquinhas para acalmar. Se não acalmar o bebê, vai acalmar a mamãe. A gente tem a luzinha. Essa luz é a indicativa conforme o tempo, ó. Aqui embaixo a gente tem 15 minutos, 30 e 60. Quando a luzinha indicativa mudar para verde, quer dizer que só faltam 30 minutos. E quando a luzinha mudar para vermelha, faltam 15 minutos. Desliga a luz. Aqui a gente avança ou retrocede. E para desligar ou pausar é aqui no meio também, ó. Pausei. Terei a pausa. E aqui no meio a gente desliga. Tchau. 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 Tchau.